Na semana do dia 17 a 21 deste mês de setembro, estamos realizando a oitava semana nacional da execução trabalhista. Quero contar, e sei que conto, com o envolvimento de todos os magistrados, emagadores, juízes, titulares de várias, juízes substitutos, para que possamos repetir o eixo das semanas anteriores, realizando um grande número de conciliações, entregando o produto das ações aos demandantes, aos trabalhadores, e liberando, portanto, os empregadores de mais um litígio, e mais um número grande de litígios, portanto, eu estou aqui fazendo um convite para que todos nós, magistrados e servidores, possamos nos envolver com afinco, com fé, e acreditando que vamos realizar uma grande semana nacional da execução, para que possamos reafirmar o nosso compromisso com a sociedade brasileira.